Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672-4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672-3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chope gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 99580-0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672-1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843-5730. Muito boa noite, amigos web telespectadores. A TV Lagoa, direto do camarote do prefeito. Aqui da administração municipal. Vamos transmitir hoje, com flashes diretos daqui, da nossa Sapucaíta Pense, da Cisbrasil. Vamos falar com o prefeito aqui. Prefeito. Expectativa para a noite de hoje, para o carnaval. Muito boa, muito boa. Brincando aqui com o Flavinho, na abertura ali, eu já dizia, o decreto está garantido para chuva depois das 4 da manhã. Eu vi o discurso do senhor na abertura ali, depois das 5, né? É, 4h, 5h, pode chover para espalhar. Está liberado, está liberado. Mas ontem teve chuva e não atrapalhou. O pessoal veio, se divertiu e assistiu. Atrapalhou um pouquinho, porque o pessoal, antes de sair de casa, se está chovendo, tu não vem. Depois de tu estar aqui, tu te ajeita aqui, né? Ou vem para dentro do camarote, esconde embaixo de uma aba de uma marquise e o pessoal acaba ficando. Agora, se tu está chovendo, tu não sai de casa, não vem mesmo. Então, prejudicou, mas ontem era a Muamba e tal, não era... Hoje, sim. Hoje tem desfile, eu acho que o pessoal já está na avenida, muita gente. Sem dúvida nenhuma, vamos fechar os 10 mil pessoas aí de cada noite. Então, hoje e amanhã, com certeza, esse público vai estar aqui. Aí, galera, esse é o clima do Carnaval de Itapos. Vamos, a senhora aproveita também, né? Um pouquinho, eu sei. Vamos lá, então, vamos aí. É... A festa receita começando. É a TV Lagoa, no meio do furacão, no olho do furacão. Nós estamos aqui, vamos chegar aqui na ala. É a ala das baianas. É a emoção de estar desfilando hoje aí, representando a escola. Oi? A escola. Oi? Como é que está o coração, a emoção de estar desfilando hoje? Está muito bom, está muito alegre, muito contente. O samba todo no pé, a letra na ponta da língua. Vamos derreter o asfalto, então. Vamos derreter, vamos lá. Esse é o clima do Carnaval de Itapos, meus amigos. Vem para Itapos. Vem para Itapos.